Olá meus amores! E hoje eu trago pra vocês dicas sobre botas. Isso mesmo! Vocês acompanham aí nos meus vídeos, eu uso muito essa questão de bota. Até porque tem um vídeo meu que eu explico sobre sapatos e eu vou deixar até o link aqui abaixo explicando sobre quais são os melhores sapatos para dançar o estileto dance. E de todos, pessoal, o que eu mais uso, e vocês veem aí nos vídeos, é a bota. E eu vou mostrar pra vocês qual tipo de bota pra cada nível, tá certo? Porque minha preocupação é que vocês quando assistirem os vídeos, não imaginassem Ah, eu já tenho que usar determinada bota, esse determinado salto que ela usa. Não, você tem que ter calma e ir de acordo com o seu nível, tá certo? Então, bora lá! Você que tá iniciando, então ó, o que eu indico é uma bota com salto assim baixinho. Tem bota com salto mais baixo ainda. Se você não tem muita segurança, então a pit por mais baixo que esse. E outro, ó, o solado você vê que tem um antiderrapante, tá certo? E aqui, ó, é bem flexível pra gente poder fazer os movimentos e não ter nenhum problema. Então, você que tá iniciando, eu indico essa aqui, tá certo? O salto baixo ou mais baixo que esse, ok? E se você aí já tem costume de dançar, já dança de salto e tudo mais, então você pode ir pra uma um pouquinho mais alto. Essa aqui eu amo também, vocês já viram aí vários vídeos meus. Também tem essa questão do antiderrapante. É super flexível. Eu adoro ela porque ela vem, a questão do zíper, né? Essa aqui já não tem, é só mesmo aqui na frente que a gente tenta, a gente arruma ela no pé. Essa aqui, além de ter o cadarço, ela tem o zíper. Então, gente, eu adoro. E eu amo por ser verniz. E um detalhe que eu acho lindo nessa bota é porque o cano dela é um pouquinho mais longo que esse aqui, ó. Olha a diferença, tá vendo? E eu acho que fica muito mais lindo quando você bota um look. Principalmente aí... Gente, não reparem não. Eu tô contando muitas coisinhas pra vocês. Principalmente que tem uma canelinha assim um pouquinho igual a minha. Por isso que eu gosto desse cano assim mais longo porque esconde, mulher. Tá certo? Manda e cair. Fica só entre nós. E também tem a poderosa, o salto imenso, gente. Isso aqui, você tem que esperar chegar no nível bem mais avançado. Ela já não tem antiderrapante. Gente, ela já tá bem surradinha porque eu uso muito. Muito. Mesmo. E ela não tem, como eu disse, não tem antiderrapante. E ela tem um pouquinho aqui de plataforma, tá vendo, ó? E aí você tem que tomar cuidado porque, diferente dessa, que é como se eu sentisse o meu pé no chão, essa aqui não. E aí, ela é bem lisa aqui pra dar vários giros, rodopios. E olha o tamanho do salto desta criatura. Olha só a diferença. Tamanho do salto. Essa aqui é o desejo de todo mundo. É igual uma bailarina clássica desejando a sapatrilha de ponta. Somos nós, no estileto dance, desejando um salto imenso. E olha que depois, eu já tô vendo uma outra porta e o salto bem fininho. Mas isso aí, gente, você tem que ter já muita habilidade. Porque você não pode, imagina aí, você fazer todos os movimentos, não ter habilidade com os movimentos, não ter habilidade com o salto. E Deus me livre você vir torcer o pé e nunca mais dançar. E não é isso que eu quero que aconteça. Por isso que eu trouxe esse vídeo aqui. Preocupável com vocês, porque vocês veem aí como eu danço. Pra vocês, tipo, na hora de comprar o salto, saber qual é o nível, tá certo? Você tem que ser sempre muito sincero com você mesmo. Então, ó. Salto baixo, iniciante. Médio, nível médio. E esse para o avançado. Carol, mas eu quero aprender mais. No link aqui abaixo, outro link que eu vou deixar aqui abaixo, tem o link para o curso online do Estileto Dance. Gente, lá eu ensino tudo. Preparação do corpo, como você movimentar o seu corpo também. Dicas de como andar em cima do salto. Como dançar em cima do salto. Dicas de empoderamento feminino. Então, gente, ele é super completo. E aí você vai aprender tudo. Eu poderia até trazer tudo isso aqui pro YouTube. Mas, gente, é muita informação. Por isso que eu coloquei no curso. Até pra que eu possa me aproximar mais ainda de você. Porque lá eu vou tirar todas as dúvidas de quem estiver lá. Tá certo? Então, se você quiser, eu aguardo você lá nesse curso incrível. E, então, meus amores, a dica é essa. Sim, eu tenho um outro pedido pra vocês. Eu já falei aí no outro vídeo. Gente, eu perdi o meu Instagram. E, infelizmente, enfim. Perdi, fiquei muito triste, chorei. Mas, eu criei um outro, tá certo? Vou deixar logo aqui abaixo. Pra vocês me seguirem. Pra gente, de novo, crescer a família lá. Do estileto dance, do desafio no salto. E vocês podem até acompanhar também o meu dia a dia. Conversar diretamente comigo. E a gente vai ficar mais próxima ainda, tá certo? Então, vai lá no meu Instagram. E eu espero que vocês tenham gostado. E me fala aí, deixa aqui nos comentários. Qual é o seu nível. Qual é a bota que você gosta mais de usar pra dançar. Tá bom? E eu te vejo no próximo vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.